Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna do nono ano, formanda. Entrei aqui em 2017 e desde que eu entrei na escola, todo mundo sempre me acolheu muito bem. Eu considero aqui todo mundo como família, eles me deram uma base incrível pro primeiro ano de ensino médio. E sem dúvidas eu vou levar todo mundo e tudo aqui, tudo que eu aprendi pro resto da minha vida. Porque além da parte de matéria e essas coisas, eles ensinam uma base pra você de como viver na sociedade. Realmente eu amo essa escola de paixão, se tivesse em outros anos eu ficaria aqui com certeza e vou sentir muita falta, de verdade.